Música 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Por que você tem um cara assim? a senhora Belinda quase me matou duas vezes. E quase me matou some Ego, se não for intolerância da polícia, Ego vai ser um homem morto agora. sim! Belinda, Belinda quase Gui Dego. Como é isso? Ela ainda é muito surpreendida para mim. Belinda, você não pode voar. Nesse caso, se chamar para ela. Papá, ela não vai responder. Ok, eu vou chamar para ela. Papá, não se preocupe porque ela não vai responder. De repente, Belinda... ela só insultou a mãe. Você conhece que ela disse que essa família é uma família de juiz. E uma coisa. Belinda disse que... Ela disse que a mãe é uma querida. Belinda disse que a mãe é uma pessoa. Belinda, o que eu estou ouvindo? A notícia está em todo lugar que você lutou seu esposo e quase tirou ele de morto com a knifo. Giorno, você acredita que eu posso fazer algo assim? É por isso que eu estou aqui, para ouvir o meu esposo. Você fez isso? Você acredita que eu posso fazer isso? Não, eu não. Então, me diga, como isso aconteceu? Eu não quero falar sobre isso. Não, eu não quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Você está em casa do seu pai, o que é? Bem, ela está em casa do seu pai, agora. Estou aqui, você deve estar. Ela não é bem algum. Isso é uma boa coisa. Manana, você disse que você ia dizer algo. Mamãe, você vai dizer algo? Você vai dizer algo? Você vai dizer algo? Você vai dizer algo? Você vai dizer algo. Eu vou ir para a América. América? Como? Quando? Para o que? Eu encontrei uma bonita mulher. Que vai me levar para a América com ela. É muito mais tarde. Ele se encontrou uma bonita mulher. Quem vai levar para a América com ela? Uma rica? A rica? Não, ela é uma professora. Ela conseguiu uma job na América. Ei! Mamãe, muito tarde. Você vai dizer algo? Você pode dizer algo que ela está falando sobre a mamãe com ela. Ela está falando? Não! Estou falando! Estou falando! Estou falando. Estou falando! Estou falando? Você não vai deixar eu fazer isso. E seu pai não me deixou. Eu vou deixar isso. Muito bem. Muito bem. Eu vou levar ela para o alabama. Bem, eu vou levar ela para o alabama. Muito bem. Então, quando vai para a mulher? Eu vou convidar ela para vir e você. Então, eu vou deixar ela para você. Eu vou deixar ela para você. Não, não precisa. Eu vou deixar ela para agora. Não, não, não. Eu vou deixar ela para mim. Então, por favor. Você tem alguma coisa para comer? Você quer alguma coisa para comer? Eu quero alguma coisa para comer. Eu quero alguma coisa para comer. Não, não é assim. Pode abrir ela para mim, por favor? Open a porta para sua irmã. Ok? Take a move. American Moves, é isso. É isso. É isso. Pode abrir ela pra você. Eu vou mostrar o que é que se você foi. Isso foi. Quando você vir, vai, vai, vai. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos juntos. Vamos. 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 O que é sobre a sua esposa Belinda? O que é? O que é? O que é? O que é? Porque eu não quero morir antes do meu tempo. Ok. Ok. Podemos sentar e falar? Eu vou para a casa agora. Olha, ok? Eu sei que as suas filhas estão vendendo suas filhas. Ok? Nós precisamos falar hoje. Podemos? Ok. Eu vou para a casa agora. E aí Eu vou para a casa agora. Eu vou para a casa agora. Nimo, por que você não conseguiu dizer o seu pai que o obeso está acontecendo? Eu conheço você muito bem. Eu te conheço muito bem. Eu te conheço que você não pode apenas acordar um dia e se tornar um Ketenkeros. Eu me desculpe, papá. Eu não quero falar sobre o Keno. É tudo bem. Eu vou ver o seu pai para descobrir se o seu pai disse algo. É tudo bem. É tudo bem. Eu me desculpe, papá, que seja com o seu pai. Eu me desculpe, te saudinha e te saudade. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu desculpe, mamá, que é muito bom. Belinda, você ainda está com isso? Por favor, você tem que tomar isso fácil. Pequeno. Eu trouxe alguns frutos para você. Ok. Talvez, nós devemos ir para minha casa e assistir um filme. Pelo menos, você tem que tirar de sua cabeça. Por que você está olhando para você? Ok. Por que você está olhando para mim sobre a sua espécie? Por que você pode ser tão brilhante de uma mulher inocente que decidiu sacrificar sua vida para você? Tão fios. Oh, espera. E aí, você está olhando para mim. 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 O problema é que você tem que falar. Ike me assustou. Ele me disse que me assustou. Por isso, eu vim aqui. Ike estava aqui. Mas ele nunca me disse que ele sentiu a sua esposa. Por que as crianças de este dia? Ele é muito estúpido. Meu in-law. Eu me desculpe. Eu vou chamá-lo para vir aqui e explicar. Tudo bem. Deixe-me ser feliz. Tudo bem. Ei, ei. Ei, entendeu? Ei, pero. Ele não aprende como esse comportamento. Essa mãe está vivendo em casa. Mas ela nunca me preocupa chamar de telefone e me dizer o que está acontecendo. Não! Não! Não, 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 não. Eu não estou no mood de conversar agora, Pico. Papai, eu não estou no mood, por favor. Olá? 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 Oi, Pico. Oi. Olá. Eu não estou no momento de conversar. O que é o problema? A mesma história. Não de novo! Eu estou cansado de ouvir a mesma história todos os dias. Pico, eu preciso de uma boa notícia. Sim! Eu também preciso de uma boa vida. Eu preciso de ser tratada como uma boa mulher. Eu preciso de confort. O que? Você sabe o que? Se você não está pronto para viajar para a América com mim, eu poderia pedir a minha irmã para salvar meu pai e vou usar o dinheiro para viajar. Pico, calma. Calma, ok? Eu tenho um plano. Que é? Se não lhes desmão que virem aparecer meus meus bens, nós estão no mercado para viajar! Eu vou vender minha casa. Eu vou vender a minha empresa, eu vou vender minha empresa. Eu vou vender dinheiro. Nós estamos indo para a América. Ok? Ok? Me dá algo para beber. Ok. Bom, bom, bom. Bom, vamos, algo de fruta, fruta. Futa fruta? Futa fruta? Futa fruta, me dá três botas de açúcar. Futa fruta. Futa fruta. E aí, vamos lá. Você vai querer abrir sua casa? Elisabeth, pode abrir minha porta de açúcar? Por favor. Não, não. Não, não. Você vai querer abrir sua casa? Vou poder abrir minha porta, por favor? É bom. Vamos lá. Open, não. Ah, be, you need to hurry up bro. Be fast about it. How can America can you go? Hmm? You don't have to miss this opportunity. So, you get more sense of the money. Triple two stick or too much. I think I have no more because that's the mood now. Hmm. I do go out, it's very sweet. Mama, he's popular, he's calling you. Hmm. Okay. I didn't see him. I know why he's calling me. I'm not going to answer. Why is he calling me? I'm sure it's because of Belinda. She must be in the house now crying. Ah, but Mama, how sure are you? Eh? What if Papa is calling you for something else? See, I'm going to pick you. Don't tell him I'm here. Hello. Papa, good afternoon. Ego. Ego. Ego, where is your mother? Huh? She went to hospital. Yes. I know she's there with you. No. Tell her, tell her to call me. You hear me? I hear. And when your brother returns from the shop, tell him to call me. Did you hear me? Okay. All right. Hey. You're coming from his father's house. Yes. Yes. And he said that his son did not tell him anything. Yes. The idiot did not even tell his father that he returned his wife. No, no. Let me tell you what I always tell you. Do not make yourself less important. If that young man refuses to tell you what our daughter did to him, do not go to that house again to ask further questions. You deserve some respect of explanation from them, even without your asking. Our daughter Belinda is not a wayward child that we may be afraid of whether she committed adultery or not. I know that. Aha. So I will come to the house later. And she may tell us what transpired between them. Hmm. Who are they, Steph? Huh? Thank you very much. Look at the daughter we gave to death. And look at the misbehavior. Who is that idiot? That young man is very stupid. Don't worry. We will get to the bottom of this. Thank you very much. Huh? It is annoying. The way, Camerana. Um, let me get you to here. Hmm? No, you're stopping this person. What are you supposed to do here? Huh? Oh, you're not going to have to have one year gone. Let me get you to here. No, 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 no. Don't worry. Don't worry. When you are coming to my place, you can come here. Okay. Come on. We have to go now. Hmm? I'll say we. We have to go. I need to go to the shop. Eh? You can go to the shop now. Just go and come back. Eh? I'll be waiting for you. But before you go, drop some money in case I need it. Yeah. I can't get no more. I have to do it. I can't get no more. Okay? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Essa é a boa notícia que eu estava conversando com você. Essa é a boa notícia que eu estava conversando com você. Boa notícia? Não. Não, o que é ela? Ela é ela. Ela é a senhora que eu disse que me levou para a América com ela. O que é? O que é? O que é? Bem, eu acho que é muito calor aqui. Como é isso? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É muito calor aqui. É muito calor. Por favor, não mesmo. Seria uma vergonha Thanks. Vamos lá! Para daritions perca! Ai meu type! Então ela está tudo muito forte. Como está que ela venha conosco? Como ela venha com dolor de risco? MaisIL que se thockam! Essa é a senhora que vai nos levar para a América. Mas ela vai nos levar para a América. Agora vamos nos leva para a América. Vamos lá! Ela é só chá. Chá, mamãe? Sim, não. Ela foi chá. Mas diz isso. Ela foi chá. Diz isso. Não sei se não. Ela foi chá. Não sei se não. Muito bem. A gente não chá, mas... Eu vou mostrar uma coisa. Você está no top. Você está muito bem. Não, não, não. Você está lá. Ela é tão bom. Vamos lá. O que você está, cara? Esse aqui é pra ver? Você está bem acerto. Vamos lá. Aqui. 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 Estas são as propriedades que você tem? Não. Eu tenho uma pedra e uma beda dentro da minha casa. Eu quero ser bem. Você não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu quero ser feito em casa. Sim. Não, não tem nada. Eu quero ser de todas as propriedades. Sim. Mas eu vou comprar muitas propriedades. Certo. Deve ser bonita. Não. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu preciso entrar para casa e ter minha brian. Sim. Bram. Não. Por que você não come in e... Freshen-up. Eu não sei. Eu sei que você é forte. Eu sei que você é. Freshen-up? Onde? Na cama. Você tem uma cama? Sim, claro. O que é? Não há nada em casa. Não há nada em casa. Onde? Onde? Não há nada em casa. Não há nada. Eu tive alguém quebrou a ela. Onde? 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 Ok. Ela tem uma parásite. Ei! Não tem nada em casa. Eu? Mamã, ela está feira. Brida, eu ouvi tudo que você disse em dentro. Ei, ei, veja, veja. Por favor, escuta. E, ouvire muito bem, nos todos condemnam ela desta forma, até que eu possa ter o que eu quero dela. Você vê? Aqui é uma América. Eu devo ir? Sim. Eu devo ir para o que eu for. Ei, eu devo ir para o que eu estou fazendo. Eu devo ir para o que eu estou fazendo. Meu irmão deve ser americana e ele deve ser meu irmão. Não entendi, mas, quando você for? Mãe, por favor, eu não tenho tempo para essa pergunta. Não, não. Eu quero saber. Então, eu vou saber o que preparar para você. Mãe, pronto. Mãe, deixe-me. Deve-me ir para você. Eu não estou com medo. Obrigado. Inna. Você tem um passaporte internacional? Eu acho que meu irmão está tomando a decisão do certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não acho que meu irmão está tomando a decisão do certo. Minha irmã. Não, não é. Meu irmão está aqui. Olá, homa? Ike, Ike, I want to see you here first thing tomorrow morning. Failure to do so, then be prepared to bury me when you come later. This is unhappable. If I fail to go, I will bury him when I go back. I hope you are still taking care of that's my goat. Because you are going to take care of that's my goat. No, it's for next Christmas. Ok, I will call you back. Good morning. I hope you slept well. Yes, ma'am. Are you rushing to the shop? I'm going to the village. Village? What for? Papa call is like he's not feeling fine. I hope that's not a plan to get me to come to the village because I'm not going anywhere. He wants me to come and take care of him. Listen, I am not leaving this town until you leave for America. I have to be sure that your body, everything about you is looking good. So they don't turn you back like they've been turning other people back. It's ok, let me go and see him first. Yeah, but listen. Tell him I'm sick, eh? What's that? My name is Anasi. Anasi, but you love to defend your mother. Try. Try. Sir John, let me know... Sir John, how do you know? Mama, I'll call you back. Mama, she's sleeping. You're asking me if she's sleeping. When you can hear her snort. Eh? Como você está aqui? Você está aqui? Eu... Você está aqui com a gente que está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Mãe... Eu sei que a minha filha quer marcar uma mulher estúpida. Ela não pode ser apenas nascida nessa casa. Olha, Mãe... Permite-me de acordar e acordar. Para que ela possa acordar para você. Mãe... Por que você começou a me pedir permissão? Mãe... Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu estou solitamente atrás de você. Você está aqui. Vamos lá. Eu estou solitamente. Essa é a minha filha está na cidade. Você sabe como uma vida na cidade. Destruções aqui e aí. Mãe... A misture... 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 Ei! Ei! Wake up, wake up! Wake up! Wake up from there! Look at the way she's snoring. Moc on open wine. Disturbing everywhere. Please. My mother wants you to go and prepare breakfast for her. So get off from there. Eh? Am I not talking to Ruman B? Huh? Get off! Get the fuck out of my side for you little wits! Eh? I should get the fuck. You better get off from there. My mother will be very angry with you. Get off! Go to hell with your mother! I should go to hell with my mother. Eh? Eh? I'm going to tell my mother. You will sit down today. Mama! Hey! Hey! Mama! Hey! Mama! Oh, give me! What is it? Mama! Mama, do you know what that stupid girl told me? What did she say? Shhh! Mama, if I tell you what this girl said... What did she say? If I tell you what this girl said... Say what she said now! Mama ask me if I tell you. She's very deaf... Mama! You kill her. Mama... She said... She said what? Mama! She said to hell with your mother. I mean... to hell with Nicarang! I'm not a woman. She said... ... to hell with your mother. Hey! Nicarang! Hey! 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 Oh, yeah! Quick! Quick! Hey! Ei! Por que? Você está rindo em Swahili. Ok. E você sabe quando eu rindo em Swahili? Você sabe o que isso significa? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Minha, essa garota não vai para a escola. Nós precisamos ensinar a aula. Biologia. Não. Isso é biologia, mamãe. Fiz excel, chemistry. BAM! Nemo. 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 Não, não, não. Ele está aqui. Gostou, guia. Gostou, guia. Gostou. Não me enxergue, mamãe. Tadiza, você me enxergue? Você me insultou? Você me insultou? Agora, sai fora e prepara o meu breakfast. Primeiro! Mãe, eu não vou fazer isso. E não vou fazer isso. Eu 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 vou fazer isso. Porque Jesus..." E você vai dizer isso. Assume-se os carregarem. São tudo os porque reно lawzul. Então, murat do céu britânica vai. Não tá? Siga-los lá, eles não vão entrar no universo? Não vem nos kot Rá-Lá. väola Letra-lhe, zucar esse aqui E aí tu meiu Olha ela vinha Não sou bem Estou mais住A Estou com isso Estou com o amor Mãe Ei? 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 Jesus! Ei? 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 Ele vai trazer as bagas. As bagas? Ei? Ei? Você vai agora. Você é o mais jovem. Ei, eu vou para você. Ei? Ei? Ei, não é? 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 Olha aí! Ei, não é? Ei, não é? Ei, não é? Fábio, bom dia. Você está bem? Você está muito feliz. Quando eles disseram que essa geração é cruzada, eu perguntei até que minha própria alma me provou errado. Fábio, eu não entendo. Por que você tem que trazer essa calamidade para essa casa? O que você está falando? Não se sentem lá e se ignoram o que eu estou dizendo. Por que você não me disse que você senta Belinda para nada? Fábio, você me convida para falar sobre uma mulher infelizante? Você é o que é desculpenteamente infelizante. Você acha que eu não sei que você tem que outra mulher na corte? Fábio, o que é errado para mim, a mulher que tinha um filho para mim? E você tem que ter a vontade de lhe para o Senhor? Por apresentar um certificado de casamento de casamento de casamento de casamento? Fábio, isso não é verdade. Isso é muito legal. Isso não é verdade, Fábio. Isso não é verdade. Fábio, eu vi tudo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tudo mudou quando eu refusei a ela e pedi-me saber o que está fazendo com tudo que ela está dando para ela Sr. let me entender algo Você borrou todos os seus salários e agora percebe que você está morto e quer se marcar outra mulher Mas eu estou falando com você agora Eu não tenho até 5,000 naira em meu banco Sr. ela vai pagar todo o dinheiro que ele collected e eu quero dizer Não quero isso Eu não quero isso eu não quero o que aconteceu eu não quero o que aconteceu você quase matou ele eu não quero eu disse eu preciso coletar todo o dinheiro que ele tomou e isso é bom como é a escola? A escola é bem eu estou no capítulo 2 do meu projeto é bom tudo bem tudo bem eu estou prudendo eu quero esclarei eu vou pegar o sino Amém. 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 Eu quero que você me diga a verdade. Dê-la em loud, para que o Espírito que guia esta casa vai ouvir você. O que a sua esposa fez para você? Eu disse, eu não quero falar sobre isso. Você não pode me dizer que você não quer falar sobre isso, porque isso me faz com medo. O que a sua esposa fez para você? Eu não tenho resposta para isso. Então, eu vou falar, eu estou cortando minhas mãos de esta casa. Qualquer coisa que vai sair daqui, eu estou cortando minhas mãos de. Eu estou cortando minhas mãos. Evoro as minhas mãos. O que é isso? O que você fez? É isso aí? Como é que você fez? Ele não deu ele pra ter sabido. Ele não deu ele para fora. Vou te explicar. Agora! Fale, Alim! Alim, eu posso ir? No, não sei se você não tem nada. Tome uma peça e sugar. Acontece! Acontece! Alguém me aconte! Ei! Você está estando em nós, ok? Não se preocupe a minha filha. Desculpe-nos. O que você quer dizer? Desculpe-nos. Ei! 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 Certo o porta, por favor. Certo o porta. Certo o porta. Certo o porta. Tome! E tentei o porta! Tomei. 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 Tomei! Sim, Belinda. B, I think I'm just in my mind. You know, just when I thought that all men... I want to be calm. I just cannot. Okay, yes. Just when I thought that all men are not evil, and can't surprise me. I can't say it, B. I can't. I just cannot. I can't. 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 Go straight to hell for all I care. Go all the way to hell! Vamos lá. 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 Vamos lá.